Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Papo de Restaurante Hoje eu tô muito feliz porque a gente tem um convidado especial aqui Esse cara que foi lá pra Irlanda, né, buscar novos desafios de vida Chegou lá, se embrenhou no meio de um sushi, né, pra poder realmente... Ele vai contar mais sobre isso, mas se embrenhou no meio de sushi Aprendeu lá, curtiu essa parada do sushi, voltou, né, pra terra natal dele lá na Bahia, em Jequié Montou duas operações hoje, ele tem o Double Sushi Cruz, Double Sushi Jequié E agora tá abrindo um novo negócio, o Potibar, seja muito bem-vindo, Lázaro, queridão, irmão Valeu, irmão, é uma honra estar aqui, né, nesse podcast com você Muito prazer, sou muito grato aí à sua pessoa por ter me ajudado nesse processo, né Você sabe que eu não caminhei sozinho e tô felizão por estar aqui hoje Muito bom, Lázaro, vamos lá, né, cara, vamos começar primeiro pela história Mas antes de começar pela história, você que tá aqui, que já entrou nesse podcast Aqui a gente tem vários episódios, histórias realmente de empreendedores do campo de batalha Não é só essa galera que tem realmente grande sucesso, não Galera que já performa bem na sua cidade Eu tô trazendo aqui pra esse papo de restaurante Aperta o dedo nesse like se você estiver vendo no YouTube Se você estiver escutando aqui no Spotify Já compartilha também nos grupos que você tem aí de dono de restaurante, pizzaria De sushi do Brasil, né, que é legal pra gente poder ter junto Lázaro, me fala um pouquinho dessa história aí, cara Como é que você entrou no ramo da alimentação pra galera conhecer um pouquinho? Cara, é... Que eu sei que tem muita coisa, né? Tem, tem, vou tentar resumir aqui que eu acho que não vai dar tempo de contar toda a história Mas como estudante, eu sou jiquiense, mas fui estudar em Cruz das Almas Fui fazer a UFRB lá, Engenharia Civil E foi passando o tempo, eu não fui me encontrando na área E tive que buscar uma solução, né, e essa solução foi no empreendedorismo Só que é uma cidade pequena, 60 mil habitantes Eu não encontrava nada pra empreender Tive essa dificuldade lá Mas aí um belo dia, uma amiga me falou que ela tinha feito intercâmbio no Canadá E ela olhou pra mim e simplesmente falou assim Por que tu não faz um intercâmbio? Naquele momento me deu um estralo Aí eu vou pesquisar aqui Andei pesquisando Entendi que o intercâmbio mais fácil, rápido de ir Era na Irlanda, Dublin E aí, de prontidão, fui lá, fiz a pesquisa Descobri uma agência de viagens E combinei Vou pra esse intercâmbio Tive a ajuda dos meus pais ali Já tinha juntado uma grana também Porque eu vendia ali os produtos na universidade Vendia perfumes Produtos de crescimento de barba E aí juntei meu dinheirinho ali Tudo que eu tinha e Vamos pra Irlanda, vamos pra Dublin Detalhe Não sabia nada de inglês Nunca tinha viajado de avião Quando chegava no aeroporto Era basicamente mostrar a passagem Perguntar pra onde ir, pra que lado era E aí a galera fui Cheguei lá na Irlanda Tinha alguém pra te recepcionar lá, né? Tinha Tinha, tinha Quando a gente fecha com a agência Tem um transfer que leva lá pra você ir pro hostel E eu tinha uma semana de hostel Era o tempo que eu tinha pra encontrar casa, trabalho Porque eu combinado lá com meus pais Era o seguinte Garante meu primeiro mês de sustento Que depois eu arrumo trabalho E sigo o jogo lá E aí o primeiro mês virou só meio mês Quando a gente chega lá A gente descobre que tem alguns custos a mais Tinha que pagar alguma documentação e tal Então eu tive que arrumar trabalho de uma hora pra outra Infelizmente encontrei O rapaz que alugava a casa Também era o rapaz que era dono do restaurante Um restaurante japonês Incrivelmente Eu encontrei um cara que era Ele é brasileiro também Não era um cara de lá Então facilitou a questão da língua O cara que era dono do restaurante Era brasileiro? Era brasileiro Caramba, velho Propósito mesmo Propósito de Deus ali E aí naquele momento Eu mandei uma mensagem pra ele Fala Velho, tem uma bike aqui Tô sabendo que vocês Tem uma vaga de delivery e tal Ele falou assim Vem amanhã Aí eu falei Tô junto Eu vou amanhã Pouco tempo de trabalho lá Eu já fui Sair de entregador De bike ali Pra atender E naquele momento Eu me vi na minha universidade Era a universidade que eu queria Universidade de empreendedorismo Na prática Naquele momento ali Eu tava vendo o proprietário Como lidava com os colaboradores Como lidava com o sócio Como atendia os clientes E uma coisa ficou marcada Que ali eu entendi a sacada do empreendedorismo Lá a gente não tinha um bom atendimento Era só eu Como garçom Pra atender Uma fila enorme de gente E eu ficava Poxa, como é que esse cara faz isso? Por que ele deixa esse atendimento ficar tão ruim? E aí eu fui perguntar a ele Velho Aqui o atendimento não tá tão bom Eu não consigo dar conta de todo mundo Corra aí a noite toda Suba e desce a escada Aí ele falou assim Lázaro, não se preocupe não O cliente daqui Que vem hoje Ele não volta amanhã Aqui é só turista E naquele momento Eu entendi Que o negócio Ali a gente vai precisar entender Como funciona Pra tomar decisões Pra aquele ambiente Nem todo negócio Vai funcionar da mesma forma E ali eu fui começando a entender Como iria funcionar o negócio E naquela questão de alimentação Passei sete meses lá Aprendendo sobre sushi Aprendendo tudo Retornei pro Brasil Com aquela garra Aquela força Agora eu tenho um negócio Pra aplicar Agora eu tenho um negócio Pra aprender E aí fui treinar Fiz em casa Rodiz em casa Chamava os amigos Sentava na mesa Desse tamanho assim Fazia sushi pra 10, 12 E ali fui treinando mais Voltei pra Cruz Voltei pra Cruz Vou abrir meu delivery Quando duas semanas Que eu tava lá Pandemia Velho Pra muitos a pandemia foi ruim Mas no meu caso Ela me ajudou Logo quando aconteceu Eu tive que voltar pra minha cidade Pra ser quatro meses lá Era aquele terror inicial Tranca a cidade Ninguém viaja Todo mundo dentro de casa Lockdown Passei quatro meses Lá em Jequié Aí eu falei com meu pai Meu pai não dá mais Eu vou precisar Abrir o delivery Que eu sei que isso não vai passar agora E aí fui pra Cruz Abri o meu delivery Porque lá tinha a universidade Que eu iria continuar A universidade Que eu nunca mais voltei E comecei Eu mesmo fazendo sushi Com equipe reduzida Lá na casa mesmo Que eu morava Pequenininho Mas com a base sempre forte Que eu falo Que a gente nunca vai perder Olhar o lado do cliente Tem um atendimento personalizado Tem entrega mais rápida da cidade E qualidade nos pratos Trazer ali Hoje a gente trabalha com nutricionista Sempre visando ali A segurança alimentar Que é um dos pontos hoje Que eu já vi estudos falando Que é um dos principais pontos de decisão Pra você escolher um restaurante hoje Então basicamente Esse foi o início da jornada Logo depois aí É aprendizado No meio desse percurso Encontrei o Domine Que me ajudou Eu te falei uma vez Que a minha ficha técnica Eu fiz lá no Excel Eu tinha noção Que eu tinha que precificar o produto Aí comecei a desenhar lá no Excel Colocando o preço e tal Só que aí a ficha atualizava O preço aumentava E aí depois de ter Todo aquele trabalho De fazer tudo Eu tinha que vir Uma a uma Reajustando Meu Deus Esse trabalho toda vez Não tinha ferramenta E aí quando eu peguei A ficha gerencial do Domine Facilitou muito minha vida Dei um boom Que ali a gente consegue atualizar Os dados bem mais rápido Só com a base de dados Já reajusta o preço Depois que eu tive a conexão Com o evento também Com a imersão Aí vários empresários Lá do mesmo ramo Eu lembro como hoje Que eu cheguei Tinha um grupo Já o Infinity Que eu não fazia parte Na época E aí tava A galera lá em círculo Eu falei Vou falar com esses caras Eu vou falar com esses caras Aí eu cheguei lá Eu tinha Tinha uma dúvida de sistema Qual sistema eu iria utilizar Eu falei E aí galera Tudo bom? Meu nome é Lázaro Tô com uma dúvida Tô sem saber Que sistema eu uso lá Qual é que vocês usam? Aí cada um foi falando Seu sistema Eu já fui me enturmando ali E tal E ali na minha cabeça Já vou fazer parte Desse grupo também Tirei minhas dúvidas Então assim Maltesão Durante esse processo Tenho certeza que Ficha gerencial Depois vem o dashboard Tudo que é ferramenta Que a gente implementou lá Me ajudou muito A dar esse boom Quando eu tomei a decisão De ir pra GQE Eu digo que Hoje a mentoria É direção Empresário que não tem direção Não tem um olhar Uma visão pra onde cair Ele se perde no percurso Começa a caminhar Em zigue-zague E muitas vezes não avança Show de bola E assim ó Cara Que massa Você falar Eu notei algumas coisas aqui Pra mim é importante Cara Você foi lá e viveu na prática Né Eu acho que quero dar um insight Aqui pra galera Que tá Ah eu quero entrar no negócio De alimentação O negócio de alimentação Eu costumo dizer Que é um dos modelos De negócio mais complexos Que existe Porque a gente tem uma indústria A gente tem um comércio A gente tem um serviço Funcionando dentro do mesmo lugar E aí quando você Não tem a vivência na prática Ou seja Você não foi lá Não trabalhou num restaurante Você não viu o dia a dia Você não viu a operação funcionar Dificilmente quando você monta Você vai ter já Aquela aspiração Tipo assim Eu sei onde eu estou entrando O que acontece na maioria é Ele se vê como cliente Entra no mundo dos restaurantes E fala Cara é completamente diferente Eu não tenho tempo Eu só tô nas compras Eu recebo mercadoria Daqui a pouco eu tenho que produzir Daqui a pouco eu tenho que abrir Aí eu volto de novo Pra fazer compra Eu tenho que pagar boleto O cara não entende a rotina Então eu acho que a primeira coisa Que você colocou aqui Eu achei que é muito top Foi Cara primeiro Se você puder Trabalhe numa operação Ou fique pelo menos Muito próximo de uma operação Na qual você quer empreender Pra você ter uma noção Do que é viver Sábado, domingo Dia dos pais Dia das mães Trabalhando, empreendendo Pelo menos por uma grande parte Sei lá Um ou dois anos ali Até você montar um time Montar estrutura E você poder sair dentro da operação Acho que esse aqui é o primeiro ponto Segundo ponto que você falou Acho que é uma parada muito importante Pra quem tá ouvindo Que é cara O diferencial que eu acredito Que te faz ter muito resultado Porque hoje você tá lá no Enfim Eu te conheço mais de perto É Você é um cara incomodado Em buscar crescer Se desenvolver Acho que é muito notório A gente ver a galera Reclamando da equipe A gente vai falar um pouquinho disso aqui Reclama da equipe Reclama das pessoas Reclama de tudo Menos do investimento Que ele tem que fazer nele Pra estar à frente daquele negócio Você sempre tá estudando Agora nesse exato momento Você tá aqui em Curitiba Participou do encontro do Elite Que é a nossa mentoria avançada Veio aqui, palestrou Contribuiu com a galera Ou seja, você tá sempre Buscando se conectar Investir O que você diria pro cara Que tipo assim Tá aí agora ali Ouvindo a gente Não tá tendo resultado ainda Sobre o quanto foi importante Pra você Não parar nunca De investir em você No seu crescimento, cara Eu acredito muito em princípios Antes de começar aqui o podcast Eu tava falando com o Felipe Que a gente tem o Cauã Lá dentro E eu admiro o Cauã Eu falei Filipão O cara É já modelo de sucesso Tá faltando só um tempo Pra ele Então assim Existem princípios Que você deve seguir Pra ir galgando Vou trazê-lo aqui ainda Vou trazê-lo aqui Princípio número um É esse aqui Talvez Não sei se seria nessa ordem Mas vamos lá Sempre se conectar Com pessoas com mentes Mais brilhantes que a sua Tu sempre dá esse exemplo Eu guardo Que Salomão Tinha lá os mentores Dele em cada área Ele tinha as pessoas Que ele poderia lá Perguntar Em alguma dúvida E hoje eu tenho Hoje eu tenho você Como referência também Buscar sempre o crescimento Desenvolvimento Eu falo sempre Nunca você pode estar No ano que vem No mesmo posição Que você está nesse ano Um ano que vem Você tem que ser Um cara Ter uma oratória melhor Você tem que ter Uma liderança melhor Se os negócios Tem que ter crescido Se isso não estiver acontecendo Tá errado A galera tem a visão Que empresa é pra O cara não Vou ter uma empresa Pra ter minha estabilidade E ali ele pensa Que ele vai montar Depois que montar Ele vai ficar em casa Vai viajar E tranquilo E não A empresa é feita Pra crescer o tempo todo Se sua empresa não está crescendo Ela está morrendo Então é isso que eu tenho de visão Então chega final do ano Vamos lá planejar O que vai ser pra esse ano Qual crescimento eu vou fazer Quais mudanças Depois que desenhar isso Eu me pergunto Estou disposto a pagar esse preço? É aí que é o x da questão Porque o cara fala lá Vou botar uma meta de saúde Vou colocar uma meta de saúde Ah vou Esse ano aqui Eu vou emagrecer Eu vou pegar uma massa magra De 5, 6, 7 quilos Aí ele se pergunta Qual o preço que eu vou ter que pagar? Alimentação Rotina de treino Os negócios também são assim Quero crescer 20% Quero crescer 30% Qual o preço que eu vou pagar? Vou fazer uma reforma? Vou fazer um investimento? Vou trazer pessoas? Vou fazer network? Vou fazer uma consultoria? Alguns princípios básicos Que o cara tem que ter Leitura Precisa ler sempre Pra estar desenvolvendo Pra estar aprendendo Eu falo sempre Velho Quem escreveu ali Tem uma experiência Às vezes de 20, 30, 40, 50 anos Livros que às vezes São provados ao longo do tempo Livros que foram escritos em Às vezes 1900, 1950, 2000 E tá até hoje Sendo válido no mercado Então são livros de princípios Porque foi validado lá atrás E é validado hoje também E você não Você não quer ler Você quer dar murro em ponto de faca Quer aprender ali no negócio Então isso desacelera Seu crescimento Você precisa buscar conhecimento Pra ir na direção correta E acelerar resultado Ou seja Muitas vezes a gente quer Plantar Quer colher sem plantar A gente quer Receber resultado Do nosso negócio Sem ter conhecimento Às vezes básico Eu digo que é básico Ah, ficha técnica Precificação CMV global É básico Mas 99% dos negócios Começam sem saber o básico Eu falo Cara, primeiro faz o básico bem feito Entende o que é o básico bem feito Porque Se você fizer o básico bem feito Você tá na frente, cara De 90% dos negócios De alimentação Do Brasil 90% E eu já atendi muito negócio Você sabe disso aqui A gente conversa com muita empresa E você vê que tipo assim Ah, mas eu não tô conseguindo ter lucro Aí você faz três perguntas Às vezes uma só Cara, como é que tá a tua precificação? O cara fala Cara, eu precifico pelos concorrentes Sei lá Eu colo o preço lá Não sei como é que tá Aí tu já começa a pensar Cara, imagina se o preço do produto Que o cara vende O cara já não sabe Imagina todo o decorrer Do processo daqui pra frente Então, cara Eu valorizo demais Quando eu entendo que Investir no CPF É colher frutos no CNPJ E eu coloquei aqui uma pergunta Que pra mim é muito importante Você falou da sua história Colocou ali Enfim, toda a jornada que você teve Hoje Você tem duas operações de sushi E tá montando um novo negócio Que é uma área de bar agora e tal Mas cara, quais são os três principais desafios Assim Que você enfrentou No ramo de sushi Assim, cara Isso aqui foi muito desafiador Até eu entender hoje Que isso aqui Foi Foi algo que Quando eu superei Meu negócio cresceu Meu negócio prosperou mais Teve mais lucro Quais foram Dois ou três grandes desafios Ali que você conseguiu vencer? Eu já lembro já Do nosso preço Do nosso insumo O salmão Ele varia Tem uma variação ao longo do tempo E logo quando eu comecei Eu não entendia isso Então quando o salmão começava a subir Desespero Desespero, né? E agora? E agora? E agora? Tem que aumentar Agora acabou o lucro Não tem mais nada E o salmão Ele tem alguns picos Eu acho que são três picos Durante o ano Tem ali uma proliferação de algas No início do ano Que mata vários salmões E aí o preço sobe Tem agora a Semana Santa Que também o preço sobe E tem a época do frio Que as geleiras lá O caminhão fica travado e tal Então o preço do salmão sobe Também nessa época E depois que eu fui ter clareza Dos números Eu entendi que o meu CMV Eu poderia analisar ele Ao longo do ano E não em cada ponto desse Entrar em desespero Eu comecei a entender Que o meu CMV nessa época Ele vai subir Mas depois eu consigo Controlar novamente Então ter Essa clareza dos números Já me deu uma tranquilidade Tremenda Eu lembro que era Desespero na época E aí você Às vezes aumenta preço E aí aumentou preço Perde uma clientela Porque você agora Tá querendo ali Ficar rico Ficar rico Não entende o que Tá acontecendo por trás E depois Que eu tive essa clareza Me deu mais pra qualidade Outro desafio Pessoas Eu acho que não só Dono de restaurante Mas qualquer mercado Pessoas é desafio Eu levo uma frase comigo Que você fala muito Que a gente só vai com o outro Até a gente foi com a gente E aí cara A gente precisa ir longe Pra desenvolver a galera Pra trazer Eu falo sempre Primeira coisa básica Que eu vejo Que na minha jornada Me ajudou muito E que eu tento trazer Pra eles É comprometimento Eu não busco O cara É expert Talentoso Eu busco o cara Que tem comprometimento Eu sei que o cara Que tem comprometimento Ele vai conseguir Desenvolver habilidade Ele vai conseguir crescer Ele vai se manter Fiel ali no propósito Porque ele é comprometido Com a missão Com o que ele tá fazendo Então Isso aí também Foram dois né Dois O terceiro Desafio Pessoas O preço dos insumos Cara Decisão É isso Decisão Ao que doía ali Era visceral aquilo ali Tomar decisão Porque exige muita coragem E num negócio A gente vai precisar Tomar decisões O tempo todo Todo dia Todo momento Seja quando Entrar em pessoas também Quando precisa fazer uma demissão Ou quando surge Uma oportunidade de crescimento Hoje eu tenho ferramenta A minha palestra foi sobre isso Foi sobre como eu tomei Uma decisão de crescimento Mas poxa Quando eu tinha a loja de cruz E eu fui lá pra loja de Jiquier O cara me ligar e falar assim Lázaro Tem uma oportunidade aqui A 240 km de distância E aí eu falar E agora O que é que eu vou fazer Rodar 240 km de distância Tem uma loja lá Detalhe Na época Eu tava trocando As duas principais pessoas Que faziam sushi Na minha cozinha E aí surgiu essa oportunidade Eu falei Passei três dias decidindo Fui lá conversar com o pessoal Em Jiquier Conversei com alguns amigos Lá na Cruz das Almas também Que eu tinha como referência Eu falei Velho Vai ser um desafio Muito grande Mas assim Se der certo Vai ser uma virada E a gente tem que ter coragem Pra tomar essas decisões Porque poderia ter dado tudo errado Poderia Eu abrir Realiar a equipe aqui Ir pra Jiquier Abrir lá E começar a dar ruim em Cruz E dar ruim em Jiquier Por ter dividido essa energia Mas assim Sempre muito Desenhando cada passo a passo Eu lembro que eu tenho um quadro Lembro não Tenho ainda lá No meu quarto E aí lá é onde eu desenho Eu coloco lá Ponto positivo Ponto negativo O que é que eu posso acontecer de melhor O que é que eu posso acontecer de pior Pra tomar essa decisão E aí eu fui Eu fui Eu lembro que a primeira semana Que eu tive que estar treinando Cá em Cruz das Almas Era assim Na segunda-feira Eu acordava de manhã Ia pra Jiquier Cedo 240 quilômetros 3 horas e meia Chegava lá Ia fazer reunião de contratação de equipe Com as pessoas que eu tinha falado ali Via WhatsApp E ia pra obra de Jiquier Ver como é que tava Lá a situação O que é que precisava Tal né Quando dava terça de manhã No outro dia cedo Eu vinha pra Cruz Porque eu tinha que entrar na cozinha E trabalhar a semana Toda eu tava sem equipe E aí fui treinar Em 15 dias Treinei Uma nova equipe Depois disso Eu inverti o jogo Agora é inaugurar a Jiquier Então eu comecei a passar Uma semana em Jiquier E vi um dia em Cruz das Almas Então na segunda-feira Eu vi em Cruz E voltava pra Jiquier E uma loja que abriu Graças a Deus Com muito movimento Então assim Você sabe que muito movimento Vem com muito trabalho também Então assim Foi durante um tempo Acho que uns 3, 4 meses Nessa vibe Um dia em Cruz Uma semana em Jiquier E aí depois Eu fui organizando os dois Aí hoje Eu já consigo dividir Passo 10 dias em uma loja 10 dias em outro A gente faz as viagens Da mentoria Do Infinity e tal E hoje tá bem mais tranquilo Mas também por essa evolução Que eu me propus E ó Engraçado Até te cortando aqui Pra não perder o fim da merda De que você falou Cara, algumas coisas Primeiro Deixa eu te perguntar uma coisa Que eu acho que pra mim É muito importante Falar isso aqui no podcast Sobre Sushiman Aquela Tipo O papel de ser refém do Sushiman Eu escuto muito isso Cara Se meu Sushiman sair É o cara que prepara as peças É o cara que desenrola Lá na cozinha Como é pra você Hoje você acabou de dar um exemplo Que você voltou Foi pra cozinha Treinou nova equipe e tal É não se tornar Como é que você não se torna Refém de um Sushiman Uma operação de sushi Pra que o seu negócio flua Porque A gente vê muito isso acontecer Operações que são realmente Dependentes O que que você faz Pra não ser dependente De um Sushiman De um cara Que é aquele cara Que faz meu negócio funcionar Essa é até fácil Processo e ficha técnica As duas coisas Que vão resolver Primeiro Ficha técnica Que vai definir Qual é o padrão do seu produto A gente não pode ficar O W hoje tem um padrão De sushi Trocou equipe Agora é o padrão Que a equipe vai trazer Claro que não É o padrão da casa Então pra isso A gente precisa ter Nossas receitas Tem nossas fotos Da receita Saber qual é a gramatura Por exemplo Hoje eu não estou Na operação Mas eu sei que Minha Uramaki Tem 110 gramas De arroz Tem 30 gramas De cream cheese E tem 60 gramas De salmão E eu fiz Eu fazia na época Então se eu chego na operação Eu bato o olho De cara você já sabe Pesa aí Sashimi Meu Sashimi é 14 gramas Quando ele está menor Quando está maior Pesa aí por favor Esse Sashimi Ah está 8 Ah está 16 Então assim O padrão No olho Depois a gente começa A entender Aí o que é que eu cobro Da galera hoje Toda a produção Na hora de produzir É com a balancinha do lado Então Uramaki Vai pesar lá Todos os arroz Pesou Montou Pesa todos os salmão As filetes de salmão já Pra montar Pra manter essa padronização Quando o outro Sashimi entrar A gente precisa deixar bem claro Cara Eu sei que você Se o cara tiver experiência Sei que você tem Uma experiência E tal Mas eu estou lhe contratando Pra você seguir o padrão da casa Está tudo bem pra você? Tá Então vamos lá Que eu vou lhe mostrar O padrão da casa E aí ele vem seguir Aquelas fichas técnicas E aí processo Eu te falei lá Que quando eu mudei pra loja Eu tinha uma operação A gente construiu Uma Ferrari lá Pra operar E estava uma confusão Porque logo Quando a gente mudou Não tinha um processo definido Pra aquela nova Aquele novo layout de loja Então hoje a gente definiu O processo de higienização Processo de recebimento Processo de produção Então a galera chega lá de tarde Ele já sabe que no dia da terça-feira No dia da quarta Vai ter Uma quantidade de uramaca Pra produzir A quantidade de quilos De salmão Pra abrir A quantidade de ossomac Então eles já chegam Direcionar Tem que fazer Tem o checklist de abertura da casa Então o cara tem que chegar Ele tem que fazer o checklist de abertura Fazer a produção que está escrito na parede Pra 18 horas está pronto Total E aí a casa começar Organizada Eu até coloquei aqui Processos organizados Tipo O fato de não depender Da cabeça do cara Pra fazer a parada acontecer Não é pessoal É processual Existe um processo Que faz aquilo dar certo Uma dúvida que eu coloquei aqui Até trazer um pouquinho Pra galera que está assistindo Gente Primeiro CMV A gente fala muito aqui do CMV Pra gente é muito normal Você já está no grau de evolução Enfim Faz parte do grupo de alta performance Mas pra galera que está ouvindo aqui CMV é o custo da mercadoria vendida A gente costuma dividir ele Em duas partes O operacional Que é da ficha E o global Que é da gestão como um todo Então o operacional É os insumos Que vão naquela ficha técnica Daquele prato E o global Que eu chamo É o que você investe Insumos, bebidas e embalagens Pra rodar a sua operação Então trazendo um pouquinho de conceito Quando a gente falar aqui CMV É sobre isso Você falou muito também Sobre a parte da importância da sazonalidade Entender sazonalidade Entender também O histórico do meu negócio Eu acho que é algo que Que eu peguei aqui como gancho Cara, é importante demais Você construir histórico Pra você não Não tomar decisões Que você colocou aqui Baseado somente em opinião Eu acho Eu acredito Eu sinto Tô com um feeling Ao invés de dizer Cara, tem dados e fatos Pra eu fazer isso dar certo Eu acho que a parte dos dados e fatos Muda muito o jogo Você falou muito isso aqui Eu sou um cara que Gosto dos números Gosto dos dados É a mesma coisa aqui Eu sou essa pessoa Eu curto muito Tomar decisão Não somente porque Eu tenho uma experiência de mercado Porque eu Realmente eu já vivi isso aqui Em outros momentos Mas cara O mercado muda As coisas mudam A pandemia veio aí Deu uma mexida completa No mercado de alimentação do Brasil Quem não se adaptou Olha a velocidade Que as coisas mudam hoje No nosso mercado Olha como o nosso cliente Hoje tá diferente Nosso cliente hoje Tá mais exigente Ele tem mais conhecimento Ele muitas vezes Sabe cozinhar melhor Do que a gente Ele chega no nosso restaurante Ele pede um prato de comida Se ele olha e fala Cara eu cozinho melhor Acabou irmão Você tem certeza absoluta Você acabou de ter um detrator ali Não só ele não vai voltar mais no teu negócio Como ele vai meter o pau Ele vai falar Cara nunca vai lá Que você é louco Eu com o braço amarrado Cozinho melhor Entendeu Então assim É importantíssimo A gente ter essa visão De tipo Cara Eu preciso me aperfeiçoar Não dá mais pra ser amador Eu acho que é isso né Não dá mais pra ser amador No mercado de alimentação A gente tem que ser profissional Tem que estar estudando E você falou dos desafios Eu gostei E cara assim Me fala assim E sucesso cara Pra você assim Dois pontos Três pontos Que foram primordiais Você tem operações Que são Referência na cidade De Cruz Referência na cidade De GQ Já tá agora Tanto que você tem know-how Que você já tá abrindo Um outro modelo de negócio De alimentação Não é mais nem na área de sushi Você viu uma oportunidade na cidade Vai montar outro negócio Mas e pra você assim O que que O que que Tipo Traz pra você A certeza do sucesso Dentro de um negócio de alimentação Cara Isso aqui são pilares de sucesso Se eu bater isso aqui Dificilmente Agora por exemplo No pot bar Eu vou bater errado Vai dar errado pra mim Primeiro Hoje eu tô seguindo Aquela linha né As quatro coisas Que faz O ponto de decisão do cliente É uma coisa Que é A segurança alimentar Segundo Atendimento Terceiro Vai me lembrando Isso eu esqueci Vou deixar Segurança alimentar Atendimento Velocidade Velocidade E preço Quarto é preço A gente foca nos três primeiros É eu até notei aqui Que você falou Cara Eu sou o delivery mais rápido Da minha cidade Você sempre posicionou assim né Três primeiros Porque isso eu acho que é o básico Isso é o básico Pra qualquer operação Tá fazendo Depois A gente vai precisar Ter alguns pratos Que seja o nosso diferencial Três ou quatro pratos ali Que o cara fala Pô só tem lá Eu vou lá Por causa daquele prato Então a gente tem que Começar a analisar Quais são os pontos De decisão Do cliente Porque ele tá escolhendo A minha marca Então Primeiro esses três pontos Que já é estudo no mercado Segundo Tem alguns pratos Que vai diferenciar Na minha cidade Que o cara vai pra lá E outra coisa A narrativa Que você faz Da sua marca A marca precisa ter história Você não pode entrar Só com mais um Tá abrindo ali Um mais um restaurante Né No Instagram No seu marketing Meu irmão Tem que ser a marca É o Potibar É o Storytel mesmo É o Storytel É você mostrar Quem tá por trás Ali na construção Quando começar a reforma A gente tá trazendo Esse equipamento Por causa disso Esse piso É por causa Dessa situação Estamos fazendo melhor Trazendo melhor pra cidade A gente tá conectado Com as melhores empresas Pra nos ajudar aqui Nossos fornecedores E vem fazendo Essa narrativa toda Quando o cara Começa a acompanhar ali Porra Tá chegando aí Um restaurante Assim, assim Eu falo sempre Que a gente tem que Contar a nossa história Bem contada ali No Instagram Pra que o nosso cliente Tenha como vender da gente Antes da gente abrir O cara já vai vender Sua história Porra Tu tá sabendo Que vai abrir Um restaurante Assim, assim, assim Em tal lugar Né Então Essa antecipação É muito importante Na hora de abrir Um negócio de sucesso Show de bola É E eu Comungo De tudo que você falou Cara Eu acho que Você falou Dos pilares ali Em relação ao fator De escolha do cliente É muito importante Ah, cada modelo De negócio Tem um fator De escolha Diferente Pro self-service É de um jeito Pro delivery É de outro jeito Né Cada um tem Uma proposta Diferente Pra trazer o cliente Acho que é importante Mais você ter Esse conhecimento A gente fala A gente bate muito papo Disso lá Dentro do Infint Eu me lembro Que na última roda De conversa Que teve ali Em gramado A gente tava lá No encontro Eu sei que eu sentei Falei assim Tá, e qual é O seu fator Qual é o seu fator De escolha Do seu cliente Ah, cara Eu tenho mais ou menos Uma ideia Não, cara Você tem que ter certeza Tem que ter certeza Porque isso determina Muito as suas estratégias Sua comunicação Sua voz Seu branding Seu marketing Tipo, a gente tem que Bater mais vezes nisso Isso aqui é um Grande diferencial Eu vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Que vai talvez Pro dia a cabeça De quem tá ouvindo Cara, vamos olhar McDonald's, por exemplo O Mac, ele é muito sábio Ele não fica criando 50 tipos de hambúrguer, cara A galera Desculpa a galera De hambúrgueria Que se sentiu ofendido agora Mas parece que Foi vendido no mercado Que se eu não tiver Todo dia um hambúrguer novo Hambúrguer novo Hambúrguer novo O meu cliente vai ficar Ele vai deixar de comprar De mim Vai comprar de Joãozinho lá Porque Joãozinho Nossa hambúrguer todo dia E é muito vendido Pra essa galera Que fala de custo de hambúrguer Então eu vejo muito isso E assim Eu sou um cara Que vai na contramão disso, cara Você vê que o Mac Quando ele quer fazer Um grande diferencial Ele faz uma narrativa Ele cria um marketing E fala Agora é dobro de cheddar Cara Tudo isso pra dizer Que vem dois pedaços Agora de cheddar Não é mais um É dois E você fala Pô, não vou comprar É dois agora Mas tipo É o mesmo hambúrguer, cara Às vezes é um pouco mais de molho É o dobro de molho E você fala Cara, agora é o dobro de molho Na cabeça do cara Vira outro produto, cara A narrativa Faz virar outro produto Então Você falou isso aqui Pra mim isso aqui é maravilhoso A gente tem que entender isso Quando a gente vai querer vender Não pode somente Porque eu vou ficar mudando produto E acho que é isso Que vai trazer um monte de cliente Pra minha loja, né E o fato do Mac Eu fico imaginando Tanto de números Que eles devem analisar Pra ter aquele cardápio Fazer um engenheiro do cardápio Entender o quanto tá vendendo Entender o que o público quer O que o cliente dele A persona dele quer E a gente muitas vezes Querendo tomar decisão No achismo Exatamente E outra, né Não é à toa Que eles são os maiores do mundo Não é à toa Que os caras são grandes E você vê, cara Assim E eu tô falando isso aqui Você falou uma parada muito massa E veio agora esse insight Aqui pra falar É que toda vez Que eu mexo em um cardápio Toda vez que eu mexo Em querer trazer prato novo E eu não entendo A minha operação Eu acabo destruindo Tudo que eu construí Pô, às vezes Não, porque lá no Lázaro Agora eu vi que o Lázaro Tá fazendo Não, vou botar isso Na minha operação Cara, peraí Respira aí, irmão Tua operação Tua operação sustenta isso Tu tem equipamento Pra fazer isso girar Com velocidade Que é o terceiro fator de escolha Porque às vezes Tu quer montar um monte de coisa Fazer um monte de coisa Na tua operação Cara, que não dá pra fazer Vou dar exemplo do Lessa É claro que a gente tem desejo De fazer um monte de cardápio diferente Mas qual é a nossa premissa? Cara, a gente tem uma cozinha pequena Não é uma cozinha gigante A gente tem forno combinado Sharebrook e tal Fogão Mas não é A gente não tem grandes equipamentos Não dá pra fazer um processo De criar um cardápio muito louco não Por quê, velho? Porque vai travar o processo Vai travar o serviço Vai demorar E demorou o serviço A experiência do cliente fica ruim Eu acabo gastando mais Então tudo isso Tem que estar no meu radar E aí Se eu não sento a bundinha na cadeira E olha esses números E olha isso aqui que eu falei Não, mas vai dar Não, eu sei que vai dar Eu vejo dá-lo lá Por que não vai dar aqui? Não, aqui vai dar também E aí eu não olho tudo que tá por trás Eu até notei aqui, cara Importante demais você Que tá ouvindo a gente aqui As pessoas podem copiar o seu prato Elas podem copiar lá E chegar e pedir o sushi do Double Ah, eu já sei o que ele trabalha É que é o combo dele Que ele mais vende É esse aqui Então vamos fazer igual Cara, mas copiar a sua cultura Copiar os seus processos A sua organização A sua gestão Isso aqui, irmão Dificilmente Vou colocar assim Talvez seja um ato de milagre Você conseguir ir lá e copiar Se eu pegar você que tá ouvindo agora Se pegar eu, o Matheus Eu entrar dentro da operação do Double E eu não consigo fazer o Double Rodar igual você roda Entendeu? E isso é top, né? E eu já entro na questão de ambiente Antes de conhecer o Domini Isso tá na minha cabeça, né? O cara vai aprender E tal E aí, né? Vai abrir o negócio Vai montar o sushi Vai montar o sushi E tinha aquilo, né? Porque o meio ambiente me falava isso Eu ia conversar com um amigo e tal O cara Ih, velho cara Não ensine tudo não, hein? Não ensine tudo não, hein? Não, não pode não É, guarde o pulo do gato E aí quando eu vim pro Domini Outro Ambiente Eu comecei a escutar coisas diferentes Eu comecei a escutar isso Que tu acabou de falar aqui E eu internalizei Eu falei Vou, posso ensinar tudo Porque ele nunca vai conseguir me copiar Ele pode fazer o meu produto Mais o meu marketing Minha gestão Minha liderança com pessoas A pessoa que eu sou Sim O único O único Você é o único, cara Nunca vai conseguir copiar Então, quando eu tive a certeza disso Meu irmão Cabeça E o peso das costas O peso das costas Pra gente conseguir caminhar Mais veloz Que eu tirei Sem essa preocupação Hoje eu tenho a cultura lá Velho Quem entra aqui É pra aprender tudo Então O cara que tá de frente na cozinha Ele já tem que saber isso Quem vão auxiliar Vai entrar aqui Ele vai aprender a fazer Uramaki Ele vai aprender a fazer Temaki Ele vai aprender a limpar a sua mão Ele vai aprender o processo da casa E hoje Dentro da operação do W Hoje Quem sabe melhor o processo É que se dá bem melhor Na situação Não só a prática do sushi Porque você vai chegar lá Um sushi Um cara Sushi man com experiência de 20 anos Entrou Ele não quer executar o meu processo Tá fadado ao fracasso Dentro da operação Ele não vai se dar bem lá Ele vai ter que sair Até o próprio sistema Bota ele pra fora Bota pra fora Ele não consegue ficar dentro Então o cara que chega Que ele tem um olhar Eu tenho que aprender a fazer o sushi Na técnica E aprender o processo O cara ficar bom no processo Ele já tá Ganhou ponto Porque eu sei que ele tá garantindo ali A ficha técnica de abertura De casa Pré-produção Ok Depois que ele aprendeu tudo isso Agora a técnica Talvez só um tempinho ali Pra ele ir praticando Vai ficar tudo ok E outra O cara que te copia Ele tá vendo o que você fez Agora Ele não sabe o que você tá planejando Pra frente A gente conversa muito isso Lá no Enfim Tipo Cara O que você tá olhando Pra sua empresa Daqui um ano Daqui três anos Daqui quatro anos E aí o cara que tá te vendo agora Ele tá te copiando Isso aqui que ele tá vendo agora Foi pensado há um ano atrás É passado Dois anos atrás Entendeu E tipo E pra mim é muito importante isso Trazer essa visão Pra galera que tá ouvindo a gente aqui E se você ainda não apertou Nesse like Aperta A gente falou A gente falou muito sobre os desafios Falamos sobre a parte de Como realmente ter sucesso Na operação E aí eu sei que você trabalha Com delivery Que é uma operação Assim A gente fala Não Matheus Eu só tenho um delivery Parece que o cara não tem um negócio O cara não tem que comprar Não tem que vender Não tem fluxo de caixa O cara não tem nada disso Parece que ele só tem um delivery Não é só venda comida no delivery E cara Delivery é um mundo de coisa É um mundo assim O que você daria de dica E você cresceu muito rápido No delivery Hoje Só pra galera ter uma ideia Você tem quantos funcionários Somando as duas operações? Cara Hoje eu tenho uns 25 25 funcionários Ou seja Já tem um movimento bacana Já tem um número Grande de funcionários O que você me diria Que é diferencial Pro cara se destacar Na operação de delivery Que pra você Você não abriu mão Você sempre controla isso hoje É algo que você Sempre tá no seu radar O que você Poderia dar de dica Pra galera que tá aqui no delivery Tá operando no delivery Não tá conseguindo ter resultado Cara Eu trago o meu propósito Conectar pra encantar Eu vejo que O atendimento frio Ainda tem muita operação Esse atendimento Que não conecta E você acaba sendo Só mais um no mercado Vendendo Vendendo comida Quando um atendente novo Chega no Dublin Eu dou sempre esse exemplo Velho Você também é cliente de delivery Quando você Vai pedir um sushi Ou vai pedir Qualquer prato de comida E você vai lá no WhatsApp E dá boa noite Aí o cara responde assim Boa Ou BN Como é que você se sente? Você sente que o cara Tá nem afim De lhe atender Sim Então A gente tem um bordão Lá inicial Que eu já ensino Eles utilizarem E depois eu abro Pra eles começarem A fazer a identidade deles Lá no atendimento Claro Acompanhando Como é que tá Fazendo Pra não também Quebrar uma linha Com o cliente E aí tem Quando o cara Dá boa noite no Dublin Como é que a gente responde? Chegou o Matheus Sempre vai ter lá O nome do cara Ou a gente já tem salvo Fala Matheus Boa noite E aí Vamos de Dublin hoje? E aí Tome figurinha Pra já relacionar com o cara E aí velho Muitas vezes A grande maioria A gente No atendimento ali Brinca Conecta Então ele não troca isso Relacionamento Construção de relacionamento Não é fácil Ele não vai trocar Seu negócio por outro Eu falo Velho O cara que é nosso cliente Já tem relacionamento Construído com a gente Vai abrir outro ali Ele vai lá provar Ele vai lá provar Faz parte Mas ele volta Ele volta Porque não é qualquer um Que vai conseguir ter o atendimento Que a gente tem aqui De olhar o cliente De estar do lado dele De ter um pós-venda Ter esse compromisso Porque eu vejo muito dono de negócio Fazendo o seguinte O cara pediu um prato lá Aí foi alguma coisa errada Aí o cara Não vou trocar esse prato não Porque se eu trocar esse prato Se eu mandar Eu vou ter prejuízo Eu não trabalho pra ter prejuízo Eu trabalho pra Pra ter dinheiro Pra ter lucro e tal Velho Pensamento de curtíssimo prazo Longo prazo É construção de relacionamento Você errou Corrija A gente faz as entregas Na cidade vizinha lá Eu conto isso Pro pessoal Velho A gente às vezes esqueceu De mandar um shoyu A 22km Lá de cruz O cara Ó velho Esqueceram o meu shoyu aqui Eu peguei meu carro O motorista tava lá entregando Eu peguei meu carro Peguei dois sachês de shoyu Que o cara Se eu não me engano Tinha pedindo um temaki E fui lá Na porta dele Entregar E pedir mil desculpas Meu irmão Me desculpe Pela experiência Eu sei que você chegou aqui Já queria comer seu temaki Mas Vim aqui Mais rápido possível Peguei lá Entrei no meu carro E vim Mas obrigado por falar Tamo junto e tal Imagina o cara Vendo isso acontecer Cara Que loucura é isso O cara viajou 22km Pra trazer dois sachês De shoyu Olha o quanto esse cara Se importa comigo É o compromisso com o cliente É mostrar isso pra ele E a partir desse momento Velho O cara agora Vai vender sua marca Vai vender sua marca Porque ele sabe que Eu falo sempre Qual é o diferencial Das grandes marcas Ele tem a segurança Já de mercado Que você conhece E que você sabe Quando der qualquer BO Eles vão tá lá E é isso que eu falo Quando der qualquer BO A gente tá aqui A gente dá a cara a tapa Naquele dia O que é que acontece No delivery Já aconteceu muitas vezes Logo quando tava iniciando Uma promoção de black A gente se preparava lá Pra 80 pedidos no delivery Vinha uma demanda de 120 E aí começava Às vezes atrasar No meio do percurso Porque a gente não tava Preparado pra aquela demanda Irmão Eu conversava Os que atrasavam Os atendentes Mandavam mensagem lá Eu mandava mensagem Chegava no final da noite Eu abri o WhatsApp aqui O Instagram E vamos lá Falar com a galera Pessoal Hoje a noite foi assim Assim A gente se preparou Contra toda a jornada Iniciou a noite A gente conseguiu Estar entregando bem no início Mas aí começou Houve uma demanda E tal A gente deu uma atrasada ali Realmente Fugiu ao nosso controle Então ou seja Velho Divida a sua dificuldade Com o seu cliente Então faça essa conexão A vulnerabilidade conecta Isso Que eu ia notar aqui agora Porque eu já ia falar isso Pois é Então a galera Não tem A galera tem Eu vejo que tem uma cultura Que às vezes O cliente O cliente é inimigo Da empresa Ou que a empresa Está querendo extorquir O cara Então quando eu cheguei Eu senti muito isso Falei Velho não Não é assim A gente é parceiro Eu estou lhe servindo aqui E eu estou aqui Para lhe dar o melhor atendimento Mas É um processo complexo Então assim Dê a cara a tapa Quem não tem Não erra na sua operação Que não acontece um erro A gente atende lá Às vezes mil Dois mil pedidos no mês Vai sair dois mil pedidos perfeitos Não Um ou outro ali Vai dar melhor A gente vai trabalhar Para que o mínimo possível aconteça Sim Mas pode acontecer Mas pode acontecer E aí a gente tem que estar lá Total Tem que estar junto Ou seja Você colocou aqui alguns pontos Vulnerabilidade Ou seja Cara Eu não sou perfeito Eu posso errar Mas que quando eu erre Eu tenha processos Para lidar com isso Aconteceu um erro Beleza Como a gente lida Com o erro que aconteceu A postura do Lázaro É a postura que eu quero Com a minha equipe Cara vá lá Coloque sua cara Realmente assuma Que a gente errou Que a gente realmente Teve alguma falha Vamos tentar Solucionar isso Da maneira mais rápida Possível Se precisar presentear O cliente A gente presenteia Tudo bem Naquela linha A gente perdeu Teoricamente o lucro Mas a gente ganhou o cliente O cara vai respeitar a gente Vai ver que a gente é uma marca diferente Uma marca com um propósito Isso eu gostei demais Acho que isso está muito ligado A cultura Não é porque eu tenho um delivery Que eu não tenho uma cultura Que eu não tenho uma cultura De empresa Eu acho que hoje no Brasil A maioria das empresas Acho que sofrem bastante Por não ter Vamos colocar assim Um time engajado Uma empresa que prospera Uma empresa que cresce Justamente pela falta de cultura E achar que cultura é balela Cultura não Você falou Cara Eu vou falar aqui do meu propósito Isso cara Quando você coloca Você verbaliza isso de maneira natural Mas para quem não tem cultura O cara não sabe nem o que é propósito O que é propósito Tem marca que tem propósito E aí eu acho que eu queria Eu nem estar aqui no escopo das perguntas Mas o quanto você ter Trabalhado cultura Se dedicado em relação a cultura Para quem não entende Aqui a galera que está ouvindo a gente A gente tem dentro da mentoria Do Elite Empresarial Que é a nossa mentoria avançada E dentro do Infint A gente tem um programa Chamado DNA Empresarial Em parceria com a Andrea Ferreira Querida demais Já fez podcast aqui com a gente Já gravamos podcast Falando sobre cultura A gente tem essa parceria De construção de cultura Trazer propósito Missão Visão Valores O quanto isso mudou O teu jogo O quanto isso para você Foi importante Para o crescimento do W Para montar agora o Potibar O quanto isso mudou O teu jogo Cara o DNA A cultura Lhe traz direção É difícil Porque você Você mesmo tem que Mudar Enquanto liderança E sua equipe também Quando você declara A sua cultura lá E aí é um tempo De maturação E nesse tempo Algumas pessoas Não vão se alinhar E decisões difíceis Você vai ter que tomar Nesse processo Porque é sempre aquilo A gente tem pessoas Com boas técnicas Mas que a cultura Não é aquela Que você está querendo pregar Que você está trazendo Para o seu time E velho Está tudo bem Está tudo bem Esse cara Não vai caminhar Junto contigo E pessoas Que tem a sua cultura Vai e vai O ambiente Eu falo sempre Na nossa amortização Ontem Eu falei Eu coloquei lá Escrevi Eu atraio Pessoas boas Para meu ecossistema Então ou seja A minha cultura A cultura do W Precisa atrair pessoas boas Pessoas que estão alinhadas Com o que a gente prega E a gente falou De errar E assumir o erro Na minha cultura Está escrito isso Está escrito Errar É assumir o erro É virtude Porque assim A gente está pronto Para dar o próximo passo Corrigir e tal Mas primeiro Precisa assumir O cara que não assume Que errou Ele vai ficar sempre naquela Não vai conseguir melhorar nunca E aí mudou meu jogo No quesito Liderança Porque agora Minha comunicação São com meus valores O tempo todo Minha dor Quando você O empresário Pisa na empresa Já vou falar Que o empresário Não quer ir na empresa Está com raiva da empresa Porque as coisas Estão acontecendo Tudo o que ele não quer Muitas vezes São pessoas com valores Lá Que chocam com o dele Então eu tenho Um valor muito forte Pontualidade Então Eu chegar na minha empresa E ver alguém Que não chegou No horário Me dói Me dói Mas me dói muito Porque eu criei isso Desde muito novo Tive um professor De empreendedorismo Que ele falava assim Lázaro Quem chega no horário Já está atrasado E eu chegava na aula dele 15 minutos antes Ele recebia todos os alunos Ele estava lá Já com notebook Ou com alguma pastinha Aí o pessoal entrava Bom dia Dava bom dia Todo mundo Todo mundo entrava Sentado e começava a aula E eu trouxe isso Muito para mim Hoje até regulei Que eu entendi Que tem que ser no horário Não pode ser muito antes não Porque com aquela marca Tem que chegar no horário E aí Cara Eu falo com eles Logo lá no nosso Homburg Que vai trazer a galera Eu falo da questão Desses pontos Da cultura Então o cara já entra Alinhado E tem um tempo De maturação Então por exemplo Recentemente Numa contratação Que eu fiz O cara chegou atrasado E aí Eu olhei para ali O que aconteceu Aí ele chegou Não é Aconteceu várias coisas Então me deu uma Não é desculpa Falou assim Todo sem Sem compro contas Está tudo bem Chega atrasado Aí eu peguei Ok Aí deu na hora Do feedback Velho Vamos lá Aqui eu trago A cultura da pontualidade Claro que eu vejo Que você chega no horário Mas aquele dia Você chegou Mas no dia que você Não chegar no horário E tiver alguma coisa Você tem que ter o compromisso De me explicar O porquê E saber que isso é importante Não simplesmente O Lázaro Não foi porque aconteceu Eu tentei vir Mas ali choveu E não sei o que É uma desculpa Com seriedade É falar o que aconteceu Com seriedade Porque esse processo É importante Se não toda vez Ele vai chegar E falar lá Para o líder dele Que aconteceu X e Y De qualquer forma E está tudo bem Entrar na loja E começar a trabalhar Esse é um ponto Que eu não negocio E traz resultado Porque a gente já Começa organizado Porque a equipe Eu não posso ter minha equipe Começar a trabalhar Daqui a pouco O cara está achando Estou chegando cedo Estou trabalhando mais Que o cara O cara chega depois Já está quase Meio caminho andado Do trabalho Isso tudo já começa Um desalinhamento Já começa a quebrar A sustentabilidade Do ecossistema Eu me preocupo Com isso muito No longo prazo Esse sistema Que está sendo criado Aqui com essa cultura Ela é sustentável Esse processo Pessoas vão gostar De estar ali dentro Vão estar se mantendo A gente vai estar Conseguindo entregar Nossos três pontos principais De ponto forte Do W Então isso mudou Meu jogo Para conseguir Consistência Total E outra Para o longo prazo Para ser uma empresa De longo prazo Se eu não tiver cultura Isso não acontece Se eu não tiver cultura Eu não jogo jogo Longo prazo Eu não chego longe Eu viro mais um Que abre Por vender comida Mais um que abre Por acreditar Que é só atender bem O cliente E ter uma comida gostosa Que eu vou conseguir perdurar E aí claro Tem a fase inicial Que eu consigo trair Pessoas, clientes É ok Mas começa a ficar pesado Porque é tudo sobre mim O tempo todo Eu tenho que fazer tudo O tempo todo Eu tenho que decidir tudo O tempo todo Eu tenho que estar envolvido Se eu não estiver envolvido O negócio não flui Ou seja Eu não consegui construir cultura Eu sou preso Dentro da operação Eu sou escravo Do meu negócio Eu sou o melhor funcionário Do meu negócio E às vezes pior Se eu não tiver Uma precificação correta Na gestão E ainda não recebo Pago meu colaborador O meu cliente sai feliz E eu falo o que? Cara, que inferno É ter um restaurante Pra que eu fui abrir um restaurante? Isso eu escuto 99% dos negócios Que abre, cara Porque desprezou Todo esse outro lado aqui Eu acho que Eu poderia passar aqui Horas batendo papo contigo Cara, assim Você é um cara Que eu tenho uma admiração Muito grande Você é um cara novo Incomodado Um cara que quer sempre o melhor Quer sempre buscar entender Mateusão O que você faria aqui? Mateusão Tô pensando nisso aqui E você escuta de mim Escuta de outro Conversa com outro Analisa Traz informações Vê se faz sentido E daí você toma a decisão Eu acho que Você é muito sábio nesse sentido Eu acho que Eu falo sempre isso Cara, eu conheço muitos empresários de sucesso Galera aí que é milionário Multimilionário E eu sempre escuto dos caras o seguinte Cara, quem cresceu Quem cresce Pede ajuda Busca ajuda Busca se conectar com pessoas Que sabem sobre áreas que ele não sabe Já viveu coisas que ele ainda não viveu Eu acho que o que mais faz a galera Do nosso mercado Quebrar a cara Tomar porrada Perder dinheiro Perder energia É tudo tipo Dá pra mim aqui que eu resolvo Eu sei É, daqui eu orgulho de não pedir ajuda Porque não Porque eu comecei tudo sozinho Eu sou sozinho Vou fazer sozinho E às vezes nem a própria equipe O cara não consegue envolver a equipe Pra trazer uma visão Uma estratégia Uma olhar Pra fazer a parada dar certo Então acho que isso aqui Eu peguei muito insight sobre isso Eu queria te fazer uma pergunta Assim Agora é mais pessoal A gente tá chegando ao final aqui do podcast Sempre faço essa pergunta Pra mim é importante entender Assim Cara, qual é o teu maior medo? Cara, meu maior medo É que nesse processo de construção Eu desconecte com as pessoas Que realmente são importantes pra mim É porque eu entendi Que o processo de empreendedorismo Ele acaba sendo um pouco Solitário Porque você tem ali Com meus 21 anos Que eu tava na universidade Cara, muitos amigos É sair Tem amigo de academia Tem amigo de saída Tem amigo da faculdade Muita gente envolvida Tem os seus amigos de infância E aí quando você começa No empreendedorismo Irmão A galera vai ficando E você vai caminhando ali Vendo que Nem todo mundo Vai compactar Com suas ideias Você vai mudando mentalidade E aí vai criando esse caminho Um pouco mais solitário E vão ser poucas as pessoas Que vão ficar ao seu lado E o meu medo É que nesse processo De crescimento Porque cara Minha mentalidade é Já é pra mim O crescimento é pra mim O resultado é pra mim E eu tenho certeza Que eu vou ser muito maior Do que eu sou hoje E eu fico pensando Nesse processo Eu não posso perder A conexão com as pessoas Que são importantes pra mim Esse é o meu medo De em algum momento Eu me perder Então por isso que eu faço questão Hoje de estar no Infinity contigo Pra ter sempre uma direção Um cara que eu admiro Um cara que eu vejo Que cresceu Que é um processo Que eu quero galgar E manteve os valores intactos Manteve o valor família Manteve as pessoas Que são importantes pra você Ao seu lado Então Por você já ter Tido esse caminho É uma das coisas Que eu tô aqui Junto contigo E esse eu acho Que é o meu maior medo Tamo junto O meu maior medo Compartilhando aqui Não respondi isso aqui Já fiz essa pergunta Pra muitos empreendedores Mas não falei Vou falar aqui hoje Cara, meu maior medo É perder minha essência É muito conectado Com o que você acabou de falar Eu vi isso acontecer Com muitos Muitos Por tudo que você acabou de falar O cara começa A frequentar outros ambientes Começa a ter acesso A outros lugares Começa a se conectar Com outras pessoas E consequentemente Ele começa a se transformar No meio do caminho também E o cara vai mudando E aí, cara Essa parada da essência É tão forte pra mim Que a gente tem Uma hierarquia de valores Dentro do domínio De seu restaurante O último valor Dentro da hierarquia É simplicidade Eu não abro mão Da simplicidade Eu não sou o cara Que sobe no palco De blazer Eu não sou o cara Que anda Tipo Calça social Pra galera olhar pra mim E falar Pô, esse cara É bem sucedido Esse cara aí Vai poder realmente Ajudar a minha empresa A ser uma empresa foda E engraçado Que eu falo isso Por quê? Porque essa é minha essência Se você olhar pra mim E esperar que eu tenho Que me vestir muito bem Ser um cara Que parece Aparentemente Eu sou um cara Muito próximo Por conta da minha aparência E você olhar pra mim E falar Então agora eu me conecto Com ele Porque esse cara Vai me ajudar E você não olhar O que eu falo Você não entender Minha energia Não olhar minha verdade Não olhar no que eu falo Você não ver o meu dia a dia E falar É por isso que eu me conecto Com ele Tá tudo bem Você se conectar Com outra pessoa Porque nós temos valores Diferentes E eu não vou mudar Isso em mim Eu não vou me transformar Numa pessoa E eu vejo muito isso Eu escuto muito isso da galera Inclusive A gente tá aqui gravando Ontem terminou o nosso evento O nosso encontro do Elite E foi unânime Mateusão Cara Você é muito mais gente boa Pessoalmente Do que na internet Eu já acho você foda Na internet Um cara que parece Que é muito próximo de mim Mas cara Aqui Eu vi que é muito mais E escutei isso de muita gente Muita gente Então assim Pra mim Cara Eu me policio muito Cara Eu não posso perder A minha essência Porque é dali que eu vim Eu volto pra ali E quando eu preciso Eu me conecto com isso Tem vários momentos Da minha vida Vou te falar É real aqui Tem vários momentos Que eu desapareço Nas redes sociais Você vai Mas por que o Matheus Para de aparecer Nos stories E tal Cara Porque eu tô me conectando Com a minha essência Quero ficar com minha família Quero ficar com minhas filhas E não importa se você Se eu vou perder Um engajamento No final de semana Mas meu final de semana É com minhas filhas Meu final de semana É com minha esposa Tô de boa E fica ali Sei lá Não abro nem uma caixinha De pergunta muitas vezes Ah mas por que? Porque eu preciso disso irmão Se eu me afasto disso Eu me transformo Num cara que eu não quero ser Então acho que É uma parada pra mim Que é muito importante É isso Obrigado Por ter falado isso aqui também Porque tipo Eu vejo você E muitos outros Que caminham hoje Mais próximo de mim E é uma troca Não acredite que é só Você com o Matheus Não sou eu com você também Eu aprendo muito Me conecto muito Entendo muito Sobre pra onde eu tenho que ir Se eu tô no caminho certo Se a gente tá junto E como você falou É como é muito solitário Quando a gente tá dentro desse grupo A gente fala Cara que eu posso abrir a boca Que eu posso falar Que eu não vou ser apontado Ninguém vai me julgar Se eu falar de dinheiro aqui O cara vai olhar e falar Ih tá falando de dinheiro Pô porque tá estourado Agora tá fora Porque lá fora Se você fizer isso irmão É isso que vai acontecer Então acho que é muito legal Você falar isso Pra mim é uma honra também Poder caminhar contigo Show de bola Tamo junto Eu falei lá no palco Eu modelo Esse é o perfil De simplicidade Eu tô modelando A galera lá A gente quando sobe lá no palco A gente acaba sendo Recebendo um pouco de estrela ali Pô o cara lá falou e tal E aí quando a gente desce lá Muita gente vem chamando Pra conversar Velho O que eu posso entregar ali Naquele momento Que um chega Pede ajuda Outro chega ali Troca uma ideia Tanto é que ontem A gente foi sair A gente marcou de sair Eu acho que era lá Logo quando acabar o evento Acho que eu fiquei umas 3 horas lá Quando eu ia saindo Lázaro deixa eu tirar Uma dúvida contigo e tal E aí ia lá Conversava com essa galera Então Essa questão de doar Essa questão do compartilhar Eu modelo muito Eu vejo que pessoas de sucesso Fazem isso E eu também quero seguir Esse caminho Por isso que eu tô nessa jornada Junto contigo Espero que a gente siga Muito tempo aí Só o começo Cara quero agradecer Quero agradecer demais Sua participação aqui Dizer pra galera que tá assistindo aí E ouvindo a gente Cara compartilha com mais gente Leva essa história Pra mais pessoas Você que tá aqui pegando O podcast Papo de Restaurante Eu vou dizer que já tô Profetizando Falei isso já desde o primeiro episódio Vai ser o maior podcast Pra Dom de Restaurante do Brasil E olha só Vou trazer realmente A galera que tá assim A galera que performa Na sua cidade Que já tem um puta resultado Mas que a galera Que ainda não conhece E vai ser maravilhoso Porque a gente vai trazer Pessoas realmente Verdadeiras ali Que contam seus desafios Contam suas vitórias Eu tenho certeza Que vai se conectar muito E o que eu mais peço é isso Se você que tá ouvindo Assistindo Só compartilha Bora levar pra mais pessoas Joga nos grupos de WhatsApp Que você faz parte do Brasil Pra gente poder levar Essa corrente do bem Irmão Satisfação demais Tamo junto Prazer Tamo à disposição Muito bom Bora dominar Bora dominar Muito bom Tchau 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 Tchau